E aí pessoal, aqui é o Richard Diara Hoje vamos construir o furioso jetpack de Far Cry 6 Utilizando objetos do dia de ano, o verdadeiro espírito da gambiarra Dá uma olhada A gente precisa fazer isso, não é amiguinho? Acho que a gente já tem tudo pra construir essa mochila Duas garrafas de propano, uma churrasqueira, equipamento de mergulho e uma lata de comida aí, óleo! Aí pessoal, se liga nisso Prontos? Inscreva-se, por favor! Inscreva-se, por favor!